Olá, olá, gente! Aqui é a Kel e está começando mais um vídeo. Se inscreva no canal, deixe seu like. Agora eu vou colocar para vocês o react do episódio 9 da terceira temporada de Classroom of the Elite. De nada, não seja membro. É o primeiro link aqui embaixo na descrição. E vamos começar o react. Extrema justiça é extrema injustiça. Caramba! Sincero, dois deveres. Vixi, classe depressiva. Mano, pesado. Não é mesmo? Como vai ficar a sala agora? Vai ficar um contra o outro? Ela ajudou ele, será? Ah, ia acusando ela de tentar tirar ele. O quê? Oxi! Mas ele pediu... Ele tentou ajudar ela, não foi? Não foi de propósito. Foi por isso? Não foi? Oxi, gente, que maldade! Oxi! Oxi! Mano, esse cara é o pai dela ou alguma coisa assim? Ah, ele trabalha com o pai. Mano, o pai dele, nossa! Solta ele! Ai, que filho da mãe. Vixi, ele vai fazer a vida dele no inferno. Ih! É mesmo? Ah! Meu Deus! Que bonitinho ele ia ajudar ela, mano, ela não cair. Aí o maldito foi lá e fez aquilo. Realmente esse teste aconteceu porque o pai dele quer que ele seja expulso, né? Eu não vou entender nada. Se alguém puder me explicar. Eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. Eu não vou entender nada. Eu tô entendendo e não tô entendendo ao mesmo tempo Basicamente uma sala vai fazer teste pra outra sala E são tipo jogos, né? Ahn Nossa Eu ainda não entendi As vezes a gente já poderia ser um pouquinho mais lenta Ahn, quem vai ser o capitão? Ahn Ixi, agora ninguém vai querer ser capitão Nossa, o Hirata tá na média, né? Ahn Ele já passou, passou Oh, vai ficar revivendo isso? Seu amigo era um traidor Ahn Porque ela quer desafiar ele Melhor que nada Ladura Ahn Mas óbvio que ele não vai ser expulso Ai meu Deus E aí É É É É É É É É O que é isso? Então, Aya no Kouji. Vamos lá. Vamos lá. Entendi. Que dupla. É claro que... Qualquer classe... ...comprotecpto.com.br 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 Vai poder escolher com quem vai enfrentar? Ah. Ah. Por favor, deixa a classe A... Isso. Isso. Eu queria que a classe A enfrentasse a C. ...comprotecpto. Eu quero que a classe A... ...comprotecpto. Porque essa P. não pode enfrentar? ...comprotecpto.com.br É... ...comprotecpto.com.br ...comprotecpto.com.br Ahhhh! Ele combrou! ...comprotecpto.com.br Ahhhh! Noooos! Caramba, mano! O bicho... Nossa! E eu achei que ela podia ter tramado não. Humm. Nossa, velho! O cara ainda não quer falar com ninguém. Ela gosta dele, né? Ela gosta dele, né? Ahhhh! Menino! Eita, ele virou do mal, velho! Mano, o cara virou sombrio! Ahhhh! Eita! Caramba! Caramba! Ah... Eu não sou muito bom em esporte, não. O que eu escolheria, gente? Nossa, eu sou ruim mesmo. Eu ganhei um bingo uma vez. Eu não sou ruim. Eu vou te ver se não é o sol. Agora, eu vou te ver. Agora eu estou vendo o que está aqui. E agora eu vou te ver. Tá vendo? Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu... Eu vou te ver. Eu vou te ver. Eu vou te ver. Parece uma consulta no médico Eu não vou cair nele, ele manipula todo mundo Ele só tá fazendo isso pra deixar ela mais na mãozinha Que lindo Por que ele falou o preço? Ah Não, pra mim o colar é mais bonito Ah, ficou lindo Eles vão namorar, não vão? Eu acho que eles não já estão? Acho que não, né? Tá dando tudo Hum, boa Quero saber E a culpa era dela? Oxi Eita, ela faz tudo Eita, ela quer parecer mesmo com a mão dela Eita, ela faz tudo Ele vê o potencial da irmã dele Acho que posso tentar mudá-la Deu nada Foi uma boa pergunta, eu fiquei desconfiada também Olha lá, só porque eu falei de namorada Ah, ela gosta dele Ela é uma menina, gente, ela entende Ai, meu Deus, o que foi isso agora? Muito bom Ai, muito bom, adorei essa cena Gente, eu sou romântica, tá? Eu amo anima que tem romance, esse tipo de coisa Não dá uma descontração dessa, eu adorei Eu nunca entendi xadrez Ih, gente, será que eles vão jogar? Ela e o Yonokoji? Gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado E eu gostei desse episódio Pelo fato que aconteceu agora no final, né? Eu gostei Eu gostei daquele clima ali de um, vocês namoram Ai eu vou até deixar se zune com você, mano Tu sabe? A minha cabeça romântica não aguenta Eles vão fazer um outro teste agora Eu não entendi direito, então se você entendeu direito Comente aqui embaixo pra mim, me explique Eu acho que eu entendi Mas no mesmo tempo fiquei tipo Eu sei que cada turma vai ter que escolher Algumas tarefas, alguns jogos pra outra turma fazer Mas alguns desses jogos não vão ser necessários fazer E o capitão não vai precisar jogar Mas também se ele perder o capitão vai ser expulso Ai escolheram o Yonokoji, né? Porque já estavam desconfiando dele Que ele ficou em primeiro lugar lá na votação Lá da expulsão Ficou em primeiro lugar pra ficar Então, ai ele se ofereceu também Legal a conversa que ele teve com o irmão da Rorikita Sobre mudar ela, esse tipo de coisa Vou tentar mudar ela de um jeito bom, tudo E parece que o irmão da Rorikita quer isso, né? Quer que ele ajude ela a mudar Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver Um beijo, fiquem com Deus De nada não seja membro E obrigado aos membros do canal Aqui tá lá a playlist pra vocês não adonarem E até o próximo vídeo